Monster Hunter Wilds claramente é o projeto mais ambicioso da Capcom para a franquia, mas isso não o isenta das preocupações da comunidade. Hoje a gente vai comentar aí o top 10 de preocupações que a comunidade tem aí ao redor do jogo. Então se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique comigo aí até o final do vídeo. Primeiramente, eu gostaria de comentar com vocês que quem fez esse levantamento foi o Hurrican. Hoje o canal dele é um dos maiores de Monster Hunter do mundo, a comunidade ali em torno do canal dele é muito grande. Ele esteve junto dos desenvolvedores lá na Gamescom, então eu acho um vídeo extremamente importante porque o Hurrican é amigo dos gerentes de comunidade que trabalham diretamente com os devs, então eles vão ver esse vídeo do Hurrican, tá? Mas eu não vou estar replicando o vídeo do Hurrican aqui, eu vou estar dando a minha opinião sobre esses 10 tópicos que a comunidade levantou aí serem os mais preocupantes, tá? Vamos lá. Em décimo lugar entre os tópicos de maior preocupação está a quantidade de conteúdo. Galera, espero que Monster Hunter Wilds consiga entregar um conteúdo massivo. Em termos de conteúdo, estamos vindo do Monster Hunter Rise Sunbreak, que no jogo base já conseguiu trazer 46 monstros, isso já contando ali com monstros que vieram via Updates. Isso é mais do que o Monster Hunter World, que teve 36 monstros grandes, já considerando os monstros que vieram via Updates. Eu acredito que no Wilds dá pra gente ter um meio termo aí, passar da casa dos 40, quem sabe chegar ali em 45, já que vamos ter mapas muito maiores, em termos de tamanho já sabemos que os mapas vão ser duas vezes maiores daqueles que vimos ali no Monster Hunter World Iceborne. E dentro desses mapas dá pra ter mais de um biome, ainda tem a questão da variação de clima. E sabemos também que eles estão investindo bastante na lore agora, pra você ter imersão, tanto durante as caçadas, quanto na questão da história e na interação com os personagens que habitam esse mundo. Então eu tô bem confiante na questão de conteúdo, eu acho que vamos ter conteúdo pra caramba, e a Capcom tá investindo pesado pra que esse jogo possa vir a participar, inclusive aí de uma disputa de Game Awards. E não no lugar das preocupações da galera, tá o número de revelações que a Capcom vai fazer antes do jogo ser lançado. Eu comentei sobre isso aqui recentemente, e os próprios devs já falaram, né, que no Monster Hunter World eles tiveram que mostrar mais, porque foi uma reintrodução do jogo aqui pro ocidente. E eu acredito que agora eles vão se conter mais e vão manter mais segredos pro jogador final, ainda mais agora que eles estão investindo mais em lore, né. Você ter as descobertas ali enquanto tá jogando, traz um impacto maior pra sua experiência, pra você lembrar desse jogo futuramente. Eu acho que eles vão mostrar ali o suficiente pra você entender como funciona cada bioma, como vai funcionar o game no geral, mas não vão mostrar demais como fizeram no Monster Hunter Rise, por exemplo, que praticamente todos os monstros estavam ali nos trailers, tá pessoal? Eu sou do time que prefere ter surpresas no jogo final, fico tranquilo quanto a isso pra fazer a pré-venda, mas sei que muitos de vocês preferem que eles mostrem tudo pra você decidir se compra ou não na pré-venda, então deixa aí nos comentários qual tipo de pessoa você é. Você quer que eles mostrem tudo ou que eles mantenham um pouco de segredo? Em oitavo lugar das preocupações da galera está a questão do design das armas. Pra galera que começou na quinta geração, talvez não tenha sentido muito o impacto disso, mas pra quem já joga desde as antigas, sabe que a Capcom sempre fez o design único pra cada uma das armas do jogo. E são armas muito bonitas, então dá vontade até de fazer as armas só pra colecionar. Já no Monster Hunter World, ela pecou bastante por relaxar. Tivemos várias armas ali que eram um design básico de metal e também de ossos e que não fazia jus às armas dos jogos antigos. Então você pegava ali uma arma de um monstro que já existe num jogo antigo, você olhava o design dela, era uma arma de osso básica que não tinha o mesmo design de um jogo anterior. Esse é um tópico que decepcionou demais a galera. Sempre esse assunto vai e volta e você vê o pessoal criticando isso. Eu acredito muito que os devs ouviram feedback e não vão repetir esse erro, tá pessoal? Mas sempre fica aquela preocupação, né? Só depois do jogo lançar pra gente ter certeza. Mas ali no Monster Hunter Rise Sunbreak, por exemplo, o design das armas foi único, né? Pra cada uma das armas, mas como o Wilds é meio que uma sequência agora do World, fica aquela preocupaçãozinha, a gente vai saber no futuro. Em sétimo lugar aqui das preocupações estão as cutscenes e também os companions. Pra quem não se lembra, no Monster Hunter World Iceborne, se você fosse jogar campanha com seu amigo, você era obrigado a ver a cutscene antes de conseguir se juntar à quest do seu amigo. Então se você tinha quatro jogadores pra jogar junto, por exemplo, cada um desses jogadores precisava pegar a quest sozinho, encontrar o local onde a cutscene acontecia, depois os outros três saíam da quest e entrava na quest do outro e aí continuava. Então é um inconveniente e realmente quebrou a experiência de muita gente que queria jogar sem interrupção alguma. A campanha completa multiplayer. Eles disseram que isso está melhor no Wilds, você vai ter que ver a cutscene ainda, mas o jogo meio que mantém vocês todos online ali e depois que você vê a cutscene, ele meio que já junta os jogadores. A gente não sabe ainda como vai ser na prática, somente nas palavras, mas fica aí a preocupação da galera, que realmente, aquela galera que se reúne pra jogar junto, essa quebra de ritmo aqui, esse impedimento atrapalha demais e tem alguns que fazem até mods no jogo pra você conseguir cortar essa cutscene via mod e a Capcom acaba insistindo nisso, eu não entendo muito bem por que, dá pra eles implementarem melhor. Sobre os companions, a galera está preocupada mais com o lado social do jogo, de você parar de ajudar pessoas do mundo real, e usar apenas os NPCs ali, porque a inteligência artificial está melhorando cada vez mais. A gente já viu que na quinta geração, teve uma queda ali no lado social do jogo, naquele lado de se reunir com os caçadores pra caçar junto, você pegava o SOS ali com randoms e às vezes nem fazia amizade. Monster Hunter tem muito disso, de você fazer amigos, ter esse lado social, uma comunidade. Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão. Eu particularmente não gosto de NPCs ali nas quests da história, se eles me obrigarem, por exemplo, a fazer uma quest da história com NPC, eu particularmente prefiro encerrar a quest e depois voltar a enfrentar sozinho. Eu sempre gosto de ter aquela primeira experiência com o monstro no modo solo, tá? E eu gosto de fazer o multiplayer posteriormente, mas isso é pessoal meu mesmo. Mas de forma geral, eu sei que tem muita gente que é lobo solitário, né? E que não gosta de jogar multiplayer, ou que não paga, por exemplo, o multiplayer no console e queria poder jogar o multiplayer e agora você tem essa opção de chamar um SOS com NPCs vai ajudar essa galera que é lobo solitário também. É uma questão complexa pra Capcom, pois ela precisa pensar em todo mundo, desde pessoas que gostam de jogar solo, desde pessoas que não jogam online de forma alguma, e o lobby do jogo, que até o momento é segredo, também vai dizer muito sobre o lado social do jogo. Quantas pessoas vão poder entrar de forma simultânea pra poder se encontrar ali? Tudo isso contribui demais para as pessoas se ajudarem, conversarem, entrarem ali no lobby só pra bater um papo. Então, capriche nessa parte, Capcom. Por favor. A sexta preocupação da comunidade é o excesso de skills na sua build. Nos jogos antigos da franquia, você tinha uma quantidade pequena de skills, você valorizava cada uma dessas skills. A partir da quinta geração, isso começou a aumentar. Mas ali no Rise and Break, o negócio desandou, né? Você tinha umas três páginas de skills, o negócio era absurdo. Eu, particularmente, sou fã do meio termo. Eu gosto de sentir a importância de cada skill ali pra minha build. Eu gosto de estar variando skills, de sentir que é importante uma skill fazer parte daquela build pra uma batalha específica. Quando você sente isso, você sente que o jogo está sendo bem feito. Você sente o motivo pra cada coisa existir ali dentro. Eu gosto muito daquela sensação de eu ganho isso, mas perco isso. Eu tenho que estar sempre escolhendo, sacrificar alguma coisa. Isso me dá um pouco mais de imersão, de mundo real, de sensação de sobrevivência, de que eu não posso ter tudo. Por exemplo, quando a gente pega a armadura do Fatalis ali, você praticamente pode ter tudo na armadura. Eu, particularmente, sou aquele cara que curte a jornada, curte sentir que você está progredindo aos poucos. Curto mais a jornada do que, essencialmente, aquele momento que você tem tudo. Quando você tem tudo, perde um pouco dessa sensação de estar tendo que fazer escolhas, de ter que sacrificar uma coisa em benefício da outra. Então, eu espero que eles consigam encontrar o meu termo nisso. Em quinto lugar está o endgame. O jogo base sempre é delicado, porque você tem que pensar um endgame pro jogo base que mantém a galera até a expansão chegar, mas que também não seja a mesma coisa que você vai fazer depois no endgame da expansão. Que é o endgame real, digamos assim, né? Que ali no fim da expansão é onde você tem que caprichar ainda mais no endgame, porque é o fim da sua jornada e você quer que a galera continue jogando aí por mais um tempo. Como a gente já vai ter, por exemplo, monstros de diferentes níveis de ameaça durante a campanha, como a gente viu aí no vídeo anterior que eu fiz, me preocupa como vai funcionar um endgame, porque se a gente já tem monstros de diferentes ameaças durante a campanha, como é que funciona isso depois que você zerar a campanha? Como é que eles vão fazer para diversificar as caçadas, para manter a galera jogando até a expansão do Wilds chegar? É um desafio extra aí, ainda mais tratando agora de mundo aberto também. Espero que caprichem no conteúdo que chega junto desse endgame também, complementar, que são os updates do jogo. E aqui, falando de endgame, acaba entrando o quarto tópico também, que é uma preocupação da galera, que é o farm de joias e de armas via RNG. Eu, particularmente, tenho uma opinião polêmica sobre isso. Muita gente odeia o farm RNG de joias que aconteceu no Monster Hunter World, mas eu gostei. E por que eu gostei? Porque quando eu não tinha uma joia específica, eu precisava ficar adaptando a minha build o tempo inteiro. Então, eu precisava analisar o que tinha disponível no ferreiro, qual era a melhor build que eu conseguia fazer com aqueles recursos que eu tinha. e traz uma sensação de sobrevivência de que eu não posso ter tudo. Para isso funcionar, a Capcom tem que balancear bem o sistema de skills disponíveis aí nas armaduras. O problema é quando uma skill específica, ela não está disponível de forma alguma. Aí isso pode se tornar um problema, porque você vai depender unicamente do RNG. Mas quando você tem essas skills disponíveis ali no set, você consegue ir se organizando, isso se torna divertido, porque dá para você adaptar o set. Cabe a Capcom aí fazer um bom balanceamento disso. Tanto é que quando chegou ali os adornos nível 4, que tinham mais de uma skill no mesmo adorno, esse sistema melhorou bastante. Você conseguia ali, por exemplo, a joia de ataque mixada com outras habilidades. No jogo base, era mais difícil conseguir a joia de ataque 1, mas lá você conseguia a joia de ataque com outra habilidade em conjunto de forma muito mais fácil. Dá para fazer um sistema legal sim, mesmo com a RNG. E isso depende unicamente da Capcom balancear isso melhor do que ela fez ali no jogo base do World. E as armas RNG, Leps, o que você pensa? Eu penso a mesma coisa. O mais importante é você ter várias opções disponíveis ali para você utilizar. E mais do que isso, essa questão do processo RNG é importante. E seja divertido, mesmo que você faça várias vezes, se possível, variado, e que não tenha dependências demais, como por exemplo, o Cerco. Às vezes, se você não conseguisse montar um time legal, como era a Cuvia ali no jogo base, às vezes você precisava montar um time que sabia muito bem o que estava fazendo. Já na Cuvia do Master Rank, você consegue matar ela, mesmo que solo, e aí facilita de pegar os materiais e trocar ali pelas armas que já, por exemplo. Então, tudo é balanceamento. Na Safegiva, por exemplo, eles já melhoraram esse sistema quando você usava uma arma específica, já era garantido que você receberia uma arma daquele tipo ali nas recompensas finais. Dá pra Capcom balancear, mesmo quando tem RNG, e fazer algo que não fique injusto. Tudo está ali no balanceamento. Se exagerou, perdeu a mão, pode ser sim ponto de reclamação. Manteve ele num ponto justo, tem uma chance muito maior de agradar a galera no geral. Em terceiro lugar das preocupações está as Event Quests e suas recompensas e as DLCs pagas. No Monster Hunter World eles fizeram um excelente trabalho. A gente teve muitos eventos legais, muitas recompensas legais, muitas armaduras legais, monstros que traziam equipamentos em todas as DLCs. Nos Monster Hunters antigos também muito conteúdo, muito equipamento, muitas quests bacanas, muito crossover. mas no Rise os caras fizeram as piores Event Quests de todos os Monster Hunters. Praticamente não tem recompensa que vale a pena. E trouxeram um monte de DLC paga. Vários equipamentos que vieram apenas via DLC paga. Tudo que eu não quero para Monster Hunter Wilds e para nenhum outro Monster Hunter é que esse padrão do Rise se repita. Para você manter a galera jogando o Monster Hunter é extremamente importante que os eventos sejam de qualidade, tragam ali coisas bacanas, desafios, equipamentos, coisas que interessem a galera fazer. Nem que seja pelo motivo de coleção. Ah, aquela arma não é tão forte, mas o design dela é bonito. Eu quero ter ela ali nem que seja para usar como uma arma de camada, sabe? Tem que ter um motivo para a pessoa fazer aquela Event Quest e esse negócio de ter DLC paga eu já falei. Cara, se for ter, tem que ter muito conteúdo grátis, bom, eu não dou meu dinheiro se eu sentir que a Capcom não está caprichando no conteúdo gratuito. Essa é a minha opinião. E no número 2 está a dificuldade e os desafios do jogo. Nisso a Capcom sempre soube dosar bem, né? O Hurrican até comentou lá no vídeo dele que o Monster Hunter Rise teve uma campanha muito fácil e isso é meio que um pensamento da comunidade em geral e eu concordo com isso, né? A campanha do Monster Hunter Rise talvez seja a mais fácil de todos os jogos da franquia Monster Hunter. Eu acho que foi proposital porque eles sabiam que tinha muitos iniciantes começando ali pelo Rise e queriam fazer o Rise meio que uma porta de entrada. Eu acho que a partir do High Rank ali do Monster Hunter Rise já melhorou o nível, mas como a abordagem do Wilds acho que vai ser uma progressão ali de designada similar ao que a gente viu no World, eu acho que vai ter uma dosagem de dificuldade similar. Tanto que pela demo já deu para ver que a caçada do Doshaguma tem um nível de dificuldade bacana, né? O Shatakabra é um monstro interessante. Esse balanceamento de dificuldade é muito importante. Eles têm que pensar sim, que tem a galera que está começando, mas é importante existir esses desafios, existir as dificuldades, cada monstro te proporcionar um problema diferente para que todo esse sistema de builds, para que todo esse sistema de habilidades faça sentido. é importante eles trabalharem nesse quesito de desafio, de criar problemas muito específicos para cada monstro. No geral, está com o Tokuda, pessoal. O Tokuda trabalha bem, a galera que está ali, o Tokuda, o Kanami Fujioku, os caras trabalham bem. Eu acho que eles vão entregar uma experiência legal aí para a gente, né? Tanto na história como a progressão de dificuldade e desafios que vem no endgame, com monstros de eventos e tudo mais. Vamos aguardar. No top 1 das preocupações da comunidade está a performance. Eu diria que faz sentido, ainda mais na atual geração que está sendo bem decepcionante essa questão da performance. O jogo mais recente da Capcom que tinha tudo para estourar, que é o Dragon's Dogma 2, teve um lançamento que teve um efeito rebote, um efeito contrário, né? Não teve uma performance legal, ainda teve ali aquele fator da denuvo que a Capcom utiliza para proteger o jogo que contribui negativamente. Então, teve muito review bomba enrolando na Steam. A gente sabe que se as análises da Steam não são positivas, isso reflete muito negativamente nas vendas do jogo. Até hoje, a Capcom não ajustou o jogo 100%. Parece que vai sair um update aí em breve que vai arrumar, mas é uma questão de preocupação mesmo e os consoles base dessa geração não têm entregado 60 FPS de forma decente, né? A maioria das empresas tem preferido entregar 30 FPS sólidos com um gráfico mais decente do que colocar ali um 60 FPS que fica caindo e ainda sacrifica o gráfico. Isso porque os consoles base não têm ali um DLSS e um FSR para ajudar. O PS5 Pro vai até trazer agora uma ferramenta similar ao DLSS desenvolvido pela Sony que é o PSSR que vai ajudar nessa questão do framerate e na resolução também para você ter uma experiência melhor, mas os consoles base não têm isso. Então, tem um sério risco nesse processo do Monster Hunter Wilds virar apenas a 30 FPS para os consoles. E para quem for jogar na Steam, obviamente ainda não sabemos como é que vai ser a questão da otimização do jogo, mas no geral espero que o jogo chegue rodando liso, sem quedas de frames, que não peçam um hardware absurdo para rodar ali 60 FPS para ter um impacto positivo no lançamento e catapultar o jogo. A Capcom já passou por esse problema e ela está tendo um tempo para se preparar. Então, espero que o Wilds não repita o mesmo erro e já entregue uma performance bacana desde o primeiro dia. Também corrija bugs, crashes que a gente viu rolando aí na demo, copinhas, que é algumas texturas carregando ali e surgindo no tempo real. Tudo isso aí precisa ser corrigido a tempo para o lançamento, mas a Capcom parece estar confiante com o jogo, está mostrando a demo em todos os eventos, então vamos torcer para tudo dar certo. Pessoal, esses são os topics, meus amigos, deixa aí nos comentários pelo menos dois desses que mais te preocupam ou que já te decepcionaram em algum jogo da franquia, mas eu fico feliz porque o canal do Hurrican tem uma exposição muito boa, aquele vídeo dele vai chegar até os devs, então tem boas chances aí que eles trabalharem, melhorarem coisas que a comunidade se preocupa antes do lançamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de apoiar outros vídeos do canal como esse recente que eu fiz de 25 novidades que você precisa saber antes de jogar Monster Hunter Wilds. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí Tchau, tchau.